Se você já possui uma empresa e não está muito satisfeito com o seu modelo de negócio ou se você deseja abrir muito em breve uma nova empresa, acredito que esse videocast de hoje possa te ajudar. Nele eu vou falar quais são as sete principais diferenças entre o modelo de negócio que eu utilizo hoje, que é o One Person Business, ou seja, um modelo de negócio de uma pessoa só ou muito pequeno ali, com prestadores de serviço, apoiadores, vamos dizer assim, e um modelo tradicional do mercado de micro e pequenas empresas, independente se você vende produto, se você revende produto, se você vende serviço, enfim. Quais são essas diferenças desses dois modelos de negócio para você refletir, pensar e resolver qual é o modelo que se adequa melhor a você e a sua qualidade de vida, principalmente daquilo que você deseja para o seu presente e principalmente para o seu futuro. Vamos lá, direto ao ponto. O primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês é sobre a estrutura organizacional, ou a estrutura que a gente chama operacional. Como é que vai operar esse business? Qual é a diferença de quem tem um One Person Business, que é o meu modelo de negócio, ou quem tem uma micro e pequena empresa? Num One Person Business, obviamente, tudo vai ficar sobre você. Você vai ter que adquirir com o passar do tempo, mesmo que você, quando você abrir a sua empresa, você, geralmente, vai querer vender o seu conhecimento, vai querer vender um produto, vai querer vender um serviço, você tem ali a sua expertise, algumas habilidades que você quer vender. Perfeito, sem problema nenhum, isso dá para se fazer de forma, inclusive, bastante rápida. Agora, no modelo One Person Business, você, com o passar do tempo, vai ter que adquirir habilidades, vai ter que adquirir conhecimentos, experiência de marketing, de vendas, de pós-vendas, aperfeiçoar a sua operação, conhecer um pouco de finanças, ou bastante, enfim. Com o passar do tempo, você vai ter que ser multifuncional, plural, em relação a conhecimentos e habilidades, principalmente. Já numa micro e pequena empresa, você vai poder dividir essa responsabilidade com sócios, que vão abrir a empresa com você, caso você tenha, ou com seus próprios colaboradores. Você vai poder colocar x pessoas no financeiro, contratar uma agência ou freelancer de marketing, ou colocar uma pessoa internamente para fazer seu marketing, alguém para cuidar do pós-vendas, alguém para cuidar das vendas, e assim por diante. Ou seja, você vai crescer com uma estrutura operacional de pessoas desempenhando funções dentro de cada um dos processos que é o seu modelo de negócio, que a sua empresa tiver. Então, a grande diferença é isso. Se você tem o perfil de trabalhar mais sozinho, como eu tenho hoje, né? Já tive 36 colaboradores aí, já tive 5 empresas diferentes, já vendi produtos físicos, já vendi serviços em formato de consultoria, já tive outros modelos de negócio completamente diferentes do que eu tenho hoje. E a minha escolha estratégica, por isso que eu falo, né? Na estratégia, a gente tem que saber fazer boas escolhas. Estratégia não é aquela palavra teórica que muita gente fala da boca para fora e que não sabe o que é. Estratégia nada mais é do que você saber para onde você quer ir, sabendo fazer as melhores escolhas e, principalmente, sabendo dizer os sims e os nãos da forma adequada no momento adequado. Isso é ter uma boa estratégia. Lógico que para você montar um planejamento estratégico, que é colocar essa estratégia na prática, você vai precisar de método, você vai precisar de ferramentas, de uma série de coisas. Inclusive, se você quiser conhecer o meu curso online de planejamento estratégico, está aparecendo aqui, www.gevandobarros.com.br barra cursos. Esse é o link onde você vai consultar e o meu site lá tem todos os cursos e esse de planejamento estratégico para você aprender definitivamente, de uma vez por todas, a desenvolver uma estratégia que funcione, que se adeque aí para o seu modelo de negócio. Aquele negócio que você ama e que eu acredito que vai fazer com que não só continue brilhando os seus olhos, mas traga o resultado que você deseja. O segundo ponto que eu trago aqui de diferença é sobre tomada de decisão. No One Person Business, que é o meu modelo de negócio, a decisão é muito mais rápida, né? Está tudo comigo. Eu sou a pessoa que, por ser, por desempenhar todas as funções quase que da empresa, tem alguns prestadores de serviço, é muito mais rápido e muito mais fácil eu tomar a decisão. Não que eu tome a decisão de maneira, né? De qualquer forma. Não. Eu também planejo, eu também faço avaliação de cenário, eu também projeto as minhas metas como se fosse uma empresa qualquer. A forma de se desempenhar, que eu chamo de se pensar, do mindset nosso, continua e vai continuar sendo como se fosse de um CEO de uma grande empresa. É assim que eu me vejo e é assim que eu me porto e é assim que eu procuro conduzir as minhas atividades. Mas, dentro do meu modelo de negócio, na minha agenda, no meu dia a dia, na forma de conduzir o meu negócio, ele é diferente de uma empresa, né? De uma microempresa, de uma pequena empresa que vende produto, que vende serviço, enfim. E aí, a gente tem que saber colocar esse mindset da forma certa para esse modelo de negócio. Então, em termos de tomada de decisão, quem tem um One Person Business, quem é uma empresa muito pequena, de preferência de uma pessoa só, que é o tipo de modelo que eu optei já desde 2017 para cá, finalzinho de 2016 ali, você vai conseguir tomar decisões muito mais rápidas, mais centralizadas em você. E aí, essas decisões, inclusive, vão poder ser colocadas em prática também mais rápido. Se você tem uma pequena empresa ou uma microempresa e tem sócios, tem colaboradores, vai ter que tomar muito mais cuidado com as suas decisões, né? Uma decisão sua pode influenciar a demissão, a contratação, a vida das pessoas, de um sócio. Se você vai sair de uma sociedade, isso vai mexer com as pessoas, vai mexer com a sua empresa. Então, as tomadas de decisão vão precisar ser muito mais bem pensadas, além de levarem mais tempo e serem, às vezes, muito mais complexas de se tomar, né? Porque quando envolvem mais pessoas, cada um vai trazer para esse momento da decisão um mundo de possibilidades que vão precisar ser colocadas na mesa. E aí, sim, os cenários precisam ser desenhados, as coisas precisam ser feitas da forma correta, porque senão o resultado vai ser um caos total. O terceiro ponto, ou terceira diferença que eu gostaria de falar aqui para você é sobre escalabilidade ou escala. Tem muita gente que ouve esse termo na internet e entende escala da maneira equivocada. Não que a minha forma seja a mais correta, mas eu entendo escala como a forma de você crescer absurdamente um negócio, vendendo algo, pode ser um produto ou um serviço, de preferência. hoje em dia, escala, a gente quase que só consegue no mundo online, esse produto ou esse serviço de forma para várias pessoas de uma vez só. Isso é atingir a escala. O resto é crescimento, né? Você escalar um negócio, passar ele de um milhão de faturamento no ano para cinco milhões, você não escalou, você cresceu. Independente do que você fez, você, obviamente, atingiu uma outra escala de faturamento, por isso que as pessoas acabam confundindo, mas isso não é escalar. Você ainda vai estar lá no topo, limitado a atender aquele número de clientes, mesmo crescendo a sua empresa de um milhão para cinco milhões. Agora, se você tem produtos digitais, se você tem uma esteira de diversos produtos e serviços que você mescla e consegue entregar para um número absurdamente grande de pessoas de uma só vez, como é o caso de e-books, de cursos, de workshops, de produtos digitais de maneira geral, aí sim, uma empresa como essa tem condição de escalar de forma mais consistente. Então, Gervantes, você está me dizendo que só no One Person Business que eu tenho como escalar? Não, qualquer empresa tem condição, tem empresas, tem clientes meus que me procuraram porque tem empresa de varejo, de produto físico, mas que, no momento, quiseram ir para o mercado online. E aí, nesse mercado online, conseguiram escalar tudo aquilo que eles vendiam online. Eles vendiam produtos, começaram a vender serviços e serviços de forma que geraram, inclusive, produtos digitais. E aí, adquiriu-se essa escala com esses produtos digitais. O One Person Business, que é o meu, eu tenho condição de escalar o meu negócio, né? É lógico que tudo tem um limite, né? Se eu, um dia, que é o que eu não tenho feito, né? Inclusive, eu não gasto dinheiro com Ads, nem no YouTube, nem no Google, nem no Facebook. São raras as vezes que você vai me ver ou ver um anúncio meu. Por quê? Porque eu faço quase zero anúncio. Ah, Gervantes, por que você faz zero anúncio? Você não gosta? Não, porque a minha agenda, graças a Deus, já é lotada. E eu quero ir pelo lado do orgânico de forma consistente. Primeiro que eu não posso atender um número de pessoas muito maior do que eu já tenho. Eu tenho o meu limite de dias e horários que eu disponibilizei para vender a minha hora, o meu serviço, e eu prefiro fazer mentorias um a um do que formar turma e vender mentoria no quilo. Eu não acredito muito nesses tipos de mentoria que você vê aí no mercado, mas não tenho também nada contra, até porque não conheço vários modelos de mentoria que esses mentores hoje entregam. Eu acredito no meu, que é um a um, trabalhando durante algum tempo com o dono ou os donos, e fazendo com que eles aprendam metodologias, aprendam sobre as ferramentas, e comigo, com o meu apoio, com o meu suporte, juntos, a gente consiga mudar a empresa de A para B, ou, se a empresa já existir, ou para quem está abrindo, conseguir abrir de forma estruturada, fazendo um planejamento estratégico, uma gestão por processo, uma operação que tenha uma performance alta para que esse empresário possa ter resultado de verdade. É isso que eu tenho feito, então, essa escolha faz com que eu consiga, para serviço, não ter escala, porque eu estou limitado aos meus horários, mas, nos meus produtos digitais, eu tenho vários cursos, tenho vários produtos digitais, vários deles, inclusive, faturam hoje em dia de 5 a 6 dígitos todo mês, aí sim, eu consigo escalar. Com esses produtos digitais, o meu negócio é escalável. O seu produto, ou o seu negócio, também pode ser escalável, com certeza, se você tiver a possibilidade de ir para a internet, e atingir esse nível de escala muito maior do que você tem hoje. Então, verifique se você quer algo que tenha um potencial de crescimento mais lento, mais gradativo e que dependa muito mais das pessoas, que é o modelo tradicional de micro e pequenas empresas, ou se você deseja ter um one-person business com a possibilidade de mesmo uma pessoa só fazer muito dinheiro escalando o seu business no mercado digital, ok? Número 4 é a flexibilidade e o controle. No one-person business, você tem bastante flexibilidade. Hoje eu estou aqui, na minha casa, na sala da minha casa, gravando esse vídeo para vocês, daqui a pouco eu vou lá para o meu escritório em casa, vou editar os vídeos, vou deixar tudo agendado, essa semana aniversário da minha esposa a gente vai sair, vou tirar 4 dias de quase que uma mini férias aí. Essa flexibilidade eu só tenho por conta de ter esse modelo de negócio. Antes eu tinha uma pequena empresa, a gente até faturava alguns milhões, tinha 36 colaboradores, projetos internacionais. Para eu tirar férias eu tinha que me programar, obviamente eu conseguia, já tinha 4 gerentes, a empresa estava muito bem estruturada, mas tinha que me programar com mais detalhes, com mais antecedência, tinha várias variáveis que eu tinha que analisar para tirar férias e o nível de preocupação era muito maior. Hoje a minha preocupação é zero, porque eu sei que as férias já estão pagas, já está tudo reservado, eu não vou deixar nada para trás, já agendei com os clientes com bastante antecedência, que semana que vem eu volto e está tudo rodando, inclusive tudo que é digital está rodando no automático. Os meus custos estão rodando no automático, a minha newsletter está rodando no automático. Como, Gervando? Automatizando dentro do System.io, que é o sistema que eu uso, se você quiser conhecer o System.io, basta clicar, vou deixar o link aparecendo na descrição desse vídeo, é a plataforma mais completa, na minha opinião, para você vender os seus produtos digitais, quaisquer que sejam eles, dá até para vender produto físico, meu site está lá, meu blog está lá, e fazer lá dentro todas as automações que você precisa para que tudo que é digital aconteça nos bastidores, sem você precisar ficar indo lá, entrando e vendo as coisas acontecerem como um mercado tradicional que você precisa. Você precisa estar lá na empresa, para o cliente passar o cartão. No meu não, se alguém entrar agora no meu site, passar o cartão, eu só vou ver o dinheiro caindo lá no Stripe, para depois o Stripe transferir para a minha conta. Então, esse mercado online, esse negócio que você tem a possibilidade de vender diversos tipos de produtos, alguns serviços e fazer essa mescla no modelo que eu criei, do One Person Business para as pessoas, tem funcionado para mim, e é o tipo de mentoria que eu tenho dado para alguns médicos, dentistas, advogados, pessoas que estão migrando do mercado tradicional para esse modelo de negócio muito próximo dele, que tem trazido muito mais margem, muito mais faturamento, muito menos dor de cabeça, e o profissional cria um branding muito maior, muito mais rápido, de forma mais simples, do que precisar investir em estrutura, fachada, colaboradores, mesa, cadeira, prédio, uma série de coisas, e não tem certo nem errado. Eu sempre falo para quem me procura e que quer trabalhar dessa forma, eu vejo muito o perfil da pessoa, se você tem um perfil, por exemplo, de liderança muito forte, você pode até não ser um bom gestor, porque gestão é focada em processos, e você aprende a ser um gestor muito mais rápido. Agora, líder é demorado, é muito mais difícil. Se você é uma pessoa mais executora, mais centralizadora, que gosta de fazer as coisas sozinho, vá para o modelo do One Person Business. Por quê? Porque automaticamente, talvez, você já tenha dificuldade de gerir pessoas, que a gente fala, no meu caso, eu falo liderar pessoas. Você pode aprender a gerir processos, isso vai ser fácil para você, mas liderar pessoas, se você tem dificuldade de lidar com pessoas, já vai ser mais difícil para você. Então, essa flexibilidade e controle no One Person Business é muito maior do que em uma micro ou pequena empresa, que tem a necessidade de você estruturar tudo. E aí, esperar um momento para dar um outro passo. Juntar dinheiro, reinvestir, esperar um outro momento para dar um outro passo. No One Person Business, você vai criando uma esteira de produtos, uma esteira de serviços, vai crescendo mais gradativo, mas com uma possibilidade de escala muito mais rápido. Caso você acerte a mão em alguns produtos digitais, principalmente, você consegue muito mais faturamento com uma margem absurdamente maior do que no modelo de uma micro e pequena empresa tradicional. O quinto ponto de diferença que eu trouxe aqui é a capacidade de investimento. O que eu chamo disso? No One Person Business, você pode começar como MEI, você pode começar de uma maneira simples, rápida, na sua casa, colocando o endereço da empresa da sua casa, começar no seu escritório com uma mesinha, com um telefone como esse que eu estou filmando aqui agora, de maneira simples e objetiva, com um computador. Obviamente, você vai ter que ter um computador com acesso à internet e nem precisa ser lá aquele computador dos sonhos, já dá para começar. Agora, uma micro ou pequena empresa. Se você vende produtos, tem que comprar o produto, tem que ter dinheiro para comprar o produto. Se você for do varejo, você tem que abrir a loja em algum lugar, você vai ter que investir em fachadas, você vai ter que investir na estrutura física, móveis e uma série de coisas. Então, tudo aquilo que você for investir, você vai ter que ter essa capacidade de investimento. Se você tiver sócio, dividir essa capacidade de investimento com seus sócios. De novo, no One Person Business, a capacidade de investimento sul vai poder ser pequena, porque o investimento é muito pequeno e com probabilidade, se você acertar a mão, de ter resultado muito mais alto e rápido do que numa micro e numa pequena empresa do mundo tradicional. De novo, não estou dizendo aqui para ninguém deixar de abrir empresas tradicionais, viu gente? Não me entendam mal. O que eu estou dizendo aqui é quais são os comparativos para o seu perfil. Existem pessoas que precisam ter negócios tradicionais, porque o perfil dela, ela é uma boa vendedora, ela gosta de lidar com gente, ela gosta de contratar, gosta de fazer a empresa crescer no mercado do modo tradicional, vamos dizer assim. E está tudo bem. Essa pessoa com certeza vai ter muito sucesso, porque ela vai unir a paixão dela com o perfil comportamental que ela tem. Se ela conseguir vender muito bem, criar um business, se estruturar da forma correta, ela também vai conseguir ganhar muito bem. E tem vários mercados aí com empresas tradicionais ganhando riso de dinheiro. Tem muito milionário aí de mercados tradicionais. Não são só milionários quem está no digital. Agora, se você prefere, pelo seu estilo de vida, pelo seu momento de vida, seja pela idade, seja pelo que você já passou, a sua experiência, os conhecimentos que já adquiriu, as habilidades que você já tem, ir para esse mercado do One Person Business mesclando, como eu faço, serviços com produtos digitais, aí você vai ter que, optando por esse lado, se qualificar, procurar apoio para fazer isso acontecer. Então, você vai ter muito menos capacidade de investimento ou ter que investir bem menos, mas, muito provavelmente, colher resultados também muito mais rápido. Número seis, eu coloquei aqui outra diferença sobre relacionamento com cliente. Relacionamento com cliente no One Person Business, ele vai ser mais direto, mais pessoal. Por quê? Porque a pessoa vai estar lidando direto com você. Já numa micro ou numa pequena empresa do varejo, às vezes, você não sabe nem quem entrou na sua loja. E se a pessoa entrou e não vai voltar nunca mais, você nunca mais vai ver essa pessoa. Agora, no meu caso, eu tenho até um... Tem vários amigos hoje que foram ex-clientes meus. Tem vários conhecidos que ficaram, né? A gente está em contato, inclusive, hoje em dia, que passaram pelo meu processo de mentoria consultiva. Por quê? Porque o processo de mentoria consultiva são vários meses, e às vezes tem gente que fica anos comigo porque precisa desse apoio durante um período maior e aí a gente sabe do segredo da vida dessa pessoa. Às vezes a gente... Eu faço papel de psicólogo sem ser formado nisso, às vezes de coach, às vezes de contador, enfim. A gente acaba fazendo vários papéis nessa função de mentor barra consultor que eu tenho para poder ajudar cada vez mais os meus clientes. Por isso que eu atendo individual, por empresa, né? Seja online, seja pessoal. E faço questão de, nesse formato, de forma muito ética e profissional, entender os problemas, tanto das pessoas quanto da empresa. Por isso que o meu propósito é dividido em duas partes. É ajudar o profissional a se tornar um empresário. Essa é a primeira parte do meu propósito. Ou seja, ele com os conhecimentos dele ou ela, com as habilidades que ela adquiriu, as experiências e os problemas, né? No momento de vida que ela está, na vida que ela tem, como é que ela faz para se tornar um empresário? O que é ser um empresário para aquele modelo de negócio? Isso é uma coisa que eu procuro fazer. Outra coisa é fazer com que essa pessoa, esse meu cliente, transforme em algo que é apenas um negócio, que está lá, meio bagunçado, meio desestruturado, numa empresa enxuta e rentável. Ou seja, que seja bastante enxuta em termos de recursos, de colaboradores, de tudo que for possível, de mínimo de desperdício e que dê dinheiro, que dê margem de lucro. Esses dois papéis são os principais que eu desempenho. Quando eu atendo isso, estou realizando não só um sonho para mim, mas o sonho dos meus colaboradores. Por isso que é um relacionamento muito mais próximo do que de uma pequena ou de uma microempresa, que você vai ter um relacionamento mais frio, às vezes mais demorado. Existem empresas, por exemplo, tem loja, tem clientes mesmos que tem loja de roupa, e que muitas mulheres compram, né? De forma até recorrente dessas lojas. E aí você adquire ali um relacionamento, vai na casa da pessoa, ajuda ela a experimentar a roupa, ou leva uma bijuteria, enfim. A depender daquilo que você vende, você também pode criar um relacionamento muito próximo. Mas a probabilidade disso ser feito numa pequena, uma microempresa tradicional, do varejo aí, principalmente, é menor do que no One Person Business, que você vai lidar diretamente. diretamente, você é quem o seu cliente está comprando, né? A sua expertise, o seu conhecimento do que você está levando. Então, esse contato pode ser muito mais direto. Se você gosta disso, pense em ir para esse mercado. Se você prefere o outro modelo, não tem problema nenhum. De novo, todos os dois modelos podem trazer o resultado que você deseja. E por último, o último tema, a última diferença que eu gostaria de trazer aqui é sobre regulamentação e as responsabilidades legais, vamos chamar assim. No One Person Business, você tem muito menos regras, né? Muito menos dificuldade, tanto para abrir, quanto para gerir. Por quê? Você é uma empresa de uma pessoa só, que ia depender do seu faturamento, né? E vai ter que ter um contador, obviamente. Vai ter que ter uma empresa muito bem informada, tanto jurídica, contratualmente, quanto tributariamente, pagar os seus impostos, normal. Mas é tudo muito mais simples, mais rápido para abrir, mais fácil de gerir. O contador, por você ser uma empresa que talvez mexe com produtos e serviços, você, como eu faço, né? Produtos digitais e serviços. Fica mais fácil de se estruturar, o fluxo de caixa é mais fácil. Então, você tem, entre as regulamentações e as responsabilidades legais, menos complexidade, vamos chamar assim, da burocracia que se envolve no negócio. Se você tem uma micro ou uma pequena empresa, por exemplo, do mercado de saúde, que tem que ter, ou do mercado de alimentação, que tem que ter auditorias de órgãos diferentes, da Anvisa, do governo, que tem que se limitar a diversas regras, que para fazer alguma mudança tem que mudar a estrutura física, porque tem que ter cor, e coisas na parede, enfim. Cada mercado tem as suas necessidades. De novo, não tem certo nem errado. O que você tem que pensar é, qual business que você está conduzindo, ou quer conduzir, se você está pensando em abrir, para que você, no seu perfil pessoal, possa olhar para ele e ter mais resultado, inclusive de forma mais simples e rápida. Porque, às vezes, você quer, até na sua cabeça, você quer ter X colaboradores, quer atingir um resultado tal, quer alcançar isso e aquilo, e, no final das contas, tudo vai para o lado financeiro, para o lado do dinheiro, óbvio, mas você não tem um perfil para aquilo. Mesmo se qualificando, tem gente que paga curso, paga mentoria, mas continua não tendo perfil. E nem querendo, no fundo, no fundo, ir naquela direção. Foi influenciado pelo pai, pela mãe, por um amigo, ou por uma oportunidade que apareceu. Lembra que eu falei para vocês lá no início do vídeo sobre estratégia? Estratégia é algo que você tem que aprender a dizer sim e não. Sim, para algumas coisas e não para outras. E, nesse modelo One Person Business, principalmente, aparecem várias oportunidades para mim. Se eu fosse virar sócio de todo ex-cliente que passou pela minha sala lá ou pelas minhas mentorias e me propôs uma sociedade, ou eu estava multibilionário, ou eu estava doente e teria até falecido, talvez, de tanto problema que eu tenho. Por quê? Porque são muitas as oportunidades que aparecem. As pessoas te convidam, as pessoas sabem do seu potencial, te oferecem uma coisa. E se você não está centrado naquilo que você quer entregar, e muitas vezes não é dinheiro, né? Hoje, para mim, não é dinheiro mais. Foi no passado. Graças a Deus, já construí meu patrimônio, já tem uma vida financeira resolvida. Mas, nem sempre foi assim. E se você não tem isso formado e vai optar por pouco, procurar por oportunidades para ganhar dinheiro de forma rápida, aí sim, de novo, também não tem certo nem errado. Talvez você queira, durante um período, passar por algumas coisas para fazer mais dinheiro, para reinvestir e depois ficar mais tranquilo. Também é válido, sem problema nenhum. Mas, você ficaria feliz como? Porque a gente tem que estar feliz, não é só aquele lance da paixão de fazer o que gosta. Mas, não adianta nada eu fazer algo que eu não gosto e ainda estar infeliz fazendo. Muita gente, eu faço várias coisas no meu one person business que eu não gosto. Que eu faço ali, às vezes, até meio assim, né? Tal, tem dia que eu estou mais motivado a fazer, tem dia menos e tal. Mas, eu sei que eu tenho que fazer. Não tem, eu olho para trás, olho para cima, para baixo. Sou só eu. Ou seja, eu tenho que fazer tudo. Agora, se você não consegue se automotivar, autodisciplinar, e aceitar que esse eu sozinho vá dar o resultado que você deseja, porque você ama realmente aquilo que você faz, você está na direção errada. Você precisa procurar um outro modelo de negócio que você ama e o que você faça. Eu não me vejo, e várias pessoas me perguntam isso, Giovandro, você faria outra coisa hoje? Absolutamente não. Eu estou fazendo algo que eu amo, que é ajudar com aquela experiência que eu adquiri ao longo de mais de 25 anos, tanto de consultor, quanto de mentoria, e também de empresário, a outros empresários a reestruturarem as suas empresas, crescerem. É isso que eu amo. Eu gosto de treinar, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, eu gosto de montar ferramenta, eu gosto de estruturar metodologia, e ficar reinventando essas coisas. É isso que eu amo. E fazendo bem aquilo que você faz, amando aquilo que você faz, com certeza as probabilidades de você ter resultado também vão ser muito maiores. Então não adianta só ter tesão, ter paixão naquilo que você faz. Você tem que estar feliz fazendo, porque uma hora de baixa, talvez se você não tiver essa resiliência, você não vai subir, e não vai atingir o seu ápice, e os resultados que você deseja. Então tome muito cuidado com esses sete pontos aqui. Se você quer abrir o seu One Person Business, como eu tenho o meu, eu criei uma metodologia, ainda não divulguei 100% abertamente no mercado, estou divulgando cada vez de uma forma mais lenta, porque eu não tenho agenda para todo mundo, inclusive. Mas se você quer ter um negócio muito parecido com o meu, centrado em você, se você acha que você tem experiência o suficiente, você é um gerente, um supervisor de uma grande empresa, está querendo montar o seu negócio, ou você já tem uma empresa de um outro segmento, e quer montar uma outra empresa que mescle serviços e produtos digitais, para você ser sozinho, ou se você quer mesmo vender produtos físicos, mas sozinho, usando a internet, criando um personal branding em cima de você, modelo de One Person Business, ou apenas com poucos prestadores de serviço, que é o modelo que eu acredito que tem funcionado para mim, eu posso te ajudar. Agende aí, está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, lá na descrição tem lá o meu WhatsApp, entre em contato comigo, vamos agendar uma sessão, que eu chamo de sessão de diagnóstico. Nessa sessão você vai falar tudo aquilo que você tem de experiência, os seus conhecimentos, as suas dificuldades, aquilo que você deseja, eu vou poder, inclusive, avaliar um pouco, né, do seu perfil, do seu momento, e saber se esse sonho que você tem é plausível, e se eu consigo te ajudar a torná-lo realidade. Se eu conseguir, vai ser um prazer, fazer com que você literalmente modele o meu modelo de negócio para você, e que você consiga também ter uma empresa como a minha, enxuta e bastante rentável, com uma excelente margem de lucro. Se você quiser, entre em contato, vamos agendar aí uma reunião de diagnóstico, tá ok? Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, se inscrevendo no canal, dando o seu like, esse vídeo chega, além de crescer, né, os inscritos aí, esse vídeo vai chegar a um número maior de pessoas, e eu vou conseguir cumprir esse propósito, que é levar esse tipo de conteúdo para um número cada vez maior de pessoas aqui no Brasil. Precisamos de bons empreendedores, de bons empresários, independente do modelo de negócio que a gente tenha. Grande abraço, gratidão a todos, fico por aqui, e até o próximo videocast. Tchau, tchau pessoal!